Os três formavam uma quadrilha que cobrava 30 mil reais para a venda de alvaraz. Fernanda e Rogério já tinham sido exonerados do cargo no último dia 24 de agosto. Durante a operação, os agentes encontraram 20 mil reais em espécie na casa de Rogério. Com o Aguinaldo, foram encontrados 12 mil dólares. Fernanda foi presa em Guarulhos. E de acordo com o Ministério Público, além de venderem alvaraz, os réus cobravam propinas de comerciantes. A delegada Ivalda Aleixo disse que essa organização criminosa arrecadava dinheiro mediante propina, liberação de alvará, benefícios, entre outros crimes. Era uma espécie de balcão de negócio para beneficiar algumas pessoas da subprefeitura da Lapa. A delegada disse também que até construção em terreno de prefeitura sem as formalidades legais, sem passar pelos trânsitos de uma eventual licitação, era feita pelos réus. O ex-coordenador da subprefeitura, Rogério Marim, e Aguinaldo Biazzoli, que intermediava os contatos com os comerciantes e não era servidor municipal, também se tornaram réus pelo mesmo crime. Burnê?